O suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com vaias nesta terça-feira, dia 6 de junho, na abertura oficial da Bahia Farm Show, maior feira de agronegócios do Norte e Nordeste, que acontece no município de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano. Segundo informações do site Correio 24 Horas, além de Lula, participaram do evento o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil Rui Costa e outras autoridades. O deputado estadual de oposição Leandro de Jesus, do PL, publicou em suas redes sociais um vídeo em que mostra os portões do evento fechados e denunciou que foi barrado na cerimônia de abertura. Aqui Leandro de Jesus, deputado estadual aqui da Bahia. Aqui, ó. Isso aqui é uma farsa. Portões fechados. Inclusive aqui, consultando o pessoal que está aqui. Eu que sou deputado, inclusive, fui aqui proibido de entrar. Por quê? Na realidade, eles não querem mostrar a verdade. Mas a gente está aqui pra mostrar. Portões fechados porque o Lula não quer se encontrar com o povo. Não quer que o povo tenha acesso aqui a esse vagabundo. E o Lula é um vagabundo, é isso que ele é. Que inclusive chamou os produtores de fascista. E ele está aqui pra fazer o showzinho dele fechado. Trazer a militância dele aqui pra colocar aí dentro, pra bater palma pra esse vagabundo. Mas a verdade é esta. Está aqui a farm show fechada. Porque o povo real, o povo de verdade, não pode entrar. Porque se entrar esse vagabundo aí, o ex-presidiário, ele vai ser faiado. Vai ser escrachado. Porque a Bahia não aguenta mais o PT. A Bahia não aguenta mais a vagabundagem do PT. E muito menos do ex-presidiário que está aqui montando o circo dele. Então está aqui, portões fechados. O povo de verdade está do lado de fora. E o vagabundo está lá dentro, tentando enganar as pessoas. Mas está aqui. Essa é a verdade. Eu peço que vocês compartilhem. Compartilhem o máximo possível. Para que o Brasil saiba. Lula está aqui sob uma farsa pra enganar a população. O povo de verdade não está aqui dentro. E a maioria dos expositores aqui também não vieram. Vídeos que circulam nas redes sociais também mostram o momento das vaias. Em uma das imagens é possível ver uma multidão, incluindo expositores e produtores rurais, vaiando o suposto presidente e o chamando de ladrão. O ato aconteceu nas proximidades da bilheteria do espaço, do lado de fora. Internautas relataram no Twitter que muitos produtores deixaram o local em protesto pela presença do suposto presidente. A coluna satélite de Jairo Costa Jr. adiantou que o cerimonial do Palácio do Planalto havia optado por uma solenidade restrita a 1.200 pessoas, previamente credenciadas entre autoridades, convidados e profissionais da imprensa. a sua Lula e seus sectários estão esticando a corda ao máximo para ver até onde o povo aguenta. Na Bahia, ele tem um dos seus principais redutos eleitorais. É o segundo estado brasileiro onde ele tem o maior número de votos. E mesmo assim, está sendo vaiado dessa maneira. Mais grave ainda, o Boquiroto falou num salão isolado para pessoas que foram previamente selecionadas e despejadas no evento, praticamente num ônibus, possivelmente fretado pelo Palácio do Planalto ou pelo governo do estado da Bahia, onde o seu principal ocupante também é do PT. O fato é que, mais uma vez, a aparição de Lula pública foi um fiasco no evento do agronegócio. O Lula na feira, nós estamos passando a BR. O Lula na feira, nós estamos passando a BR. Os ônibus chegando aí, que ele trouxe para fazer movimento na feira. É uma vergonha mesmo, né? Olha isso. Olha aí, olha a feira aí, ó. Olha, estou de frente à feira. Não tem nenhum carro, olha. Olha aí, olha. Não tem nada. É só os ônibus e bandidagem. Olha aí, olha. Não tem ninguém, olha. Ninguém, ninguém, ninguém. Só os ônibus chegando para esse vagabundo fazer mídia. Olha aí, olha. Nem o pessoal dos expositores não pode estar dentro da feira. Olha aí, olha a feira lá. Vamos ver se você chega bem pertinho das ruas lá. Não tem ninguém nas ruas. Gostou do vídeo? Compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.